O projeto da nova creche da Santa Casa da Misericórdia de Iarouca foi apresentado aos convidados e representa um investimento de cerca de um milhão e meio de euros. No lançamento e bênção da primeira pedra foi salientada a importância deste investimento, apesar dos tempos cheirem de restrições financeiras. Se nós fôssemos seguir o protocolo dos economistas mais conhecedores da realidade do mundo de hoje, é óbvio que não teríamos entrado numa aventura destas, porque hoje em dia manda-se cortar e não investir. Mas nós acreditamos e também que o Portugal um dia vai dar a volta a este momento difícil e como tal vamos tentar contribuir com a nossa cota parte para atenuar o grave problema que estamos a viver. Nesse sentido, vamos acreditar que o futuro vai ser melhor e não vamos parar. Acreditar no futuro e continuar a investir na solidariedade social é o lema da Santa Casa da Misericórdia de Iarouca. Presente na cerimónia, o deputado do CDS pelo Círculo de Aveiro, Raul Almeida, evidenciou o papel preponderante das misericórdias, um trabalho que diz ser relevante e que não pode ser desprezado por parte do governo. Se o Estado desprezasse as misericórdias, não sabendo porque não sabe fazer melhor do que as misericórdias, não tem este capital acumulado de 500 anos de solidariedade social, o primeiro conceito de Estado e de solidariedade social no nosso país vem através das misericórdias, seria virarmos as costas à própria solidariedade social. Portanto, eu entendo que esta parceria, este privilegiar das misericórdias como interlocutor para a ação social do Estado é uma aposta ganha deste governo. Uma aposta ganha, segundo este deputado do CDS-PP, numa altura em que têm sido admitidas por parte do governo as dificuldades para pagar as misericórdias. Legenda Adriana Zanotto